This love is like the ocean, that's crashing over me, it's like falling rain on the driest plains, as far as eyes can see, and this love is like the change. Luana, você é uma mulher carinhosa, uma mulher tranquila, serena, companheira, você me deu a coisa mais importante da minha vida, que é a nossa filha Lavínia, agora vai me dar um outro, eu te amo muito e que nós sejamos muito felizes. This love is like the church bells, as loud as they can ring, in the good man's face on his wedding day, when he sees his bride-to-be, it's like a little girl holding daddy's hand, for everyone to see, yeah this love is like no other, it's taking over me, nobody loves you like I do, and I never want them to, nobody loves you like I do, and I can't get in love with you, and I don't ever want to. This love is like a mystery. Vou te confessar que escrevi esses votos nos últimos segundos, passou um filme na minha cabeça, tudo o que nós já passamos foi intenso e verdadeiro, por isso hoje chegamos aqui, hoje mais do que nunca quero ser a melhor esposa para você, você merece tudo de melhor e eu sou muito abençoada por viver a vida do seu lado, eu te admiro demais, você é carinhoso comigo, com a nossa filha, aliás, você é o melhor papai do mundo. Que nossos dias sejam sempre alegres e que a nossa casa fique cheia de filhos, cachorrinhos, briquitos e tudo mais que a gente puder preencher. Eu te amo muito, mas muito mesmo, eu quero o mundo do seu lado. Tchau. 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 Tchau.